Música Sempre que canto estupado Prados que a vida tem Pois o amor é coado Com a voz de minha mãe Pois o amor é coado Com a voz de minha mãe Meu querido filha brilhado Não sei o que me vai Não te esqueces deste suado Que tem que ser este meu bem Será que o dia está então Sempre que canto estupado E com o amor que canto Falo de mim Se não me amei Com a raiz da flor Que é que hoje em mim me deu Que me amarei gerou amor Quando ao mundo me ofereceu Vim a manjer o amor Quando ao mundo me ofereceu Meu querido filha brilhado E com o amor que canto estupado Não te esqueces deste suado Que tem que ser o teu bem Será que o dia está então Certo não esquecerei E com o amor que canto flado Conheci a minha mãe Minha mãe Tanto me amarei E não esqueço porém Gosto muito do meu pai Mas adoro a minha mãe Gosto muito do meu pai Mas adoro a minha mãe Meu querido filha brilhado Gosto muito do meu pai Não te esqueces deste suado Que tem que ser o teu bem Será que o dia está então Certo não esquecerei E com o amor que canto flado Conheci a minha mãe E quando a vida vai acabar Eu peço adeus também Para de novo eu voltar Traz de um futeu minha mãe Para de novo eu voltar Traz de um futeu minha mãe Meu querido filha brilhado Gosto muito do meu pai Não te esqueces deste suado Que tem que ser o teu bem Será que o dia está então Certo não esquecerei E com o amor que canto flado Conheci a minha mãe Meu querido filha brilhado Gosto muito do meu pai Não te esqueces deste suado O que tem esse outro bem Será que o dia está então Certo não esquecerei E com o amor que canto flado O que me ensinou minha mãe